Galega Cheirosa O teu perfume me embriaga total Tua pegada na minha nuca é fatal Quero meus dedos tatuando tua pele Com suavidade, saudade Daquele beijo que tem o teu sabor Do nosso encaixe lá no elevador E essa semana demorada, sexta-feira Que não chega, galega O teu cabelo é da cor desse sol E da areia que é o nosso lençol E essa fissura que não passa Já é caso de polícia Delícia Sentir na boca esse teu gosto de mel E essa distância toda é muito cruel Quero me teletransportar Pra perto da tua cidade Vontade da tua cintura junto da minha mão De te pegar por cima desse balcão Fazer loucuras pelas ruas Desta cidade linda Cheirosa O teu perfume me embriaga total Tua pegada na minha nuca é fatal Quero meus dedos tatuando tua pele Com suavidade, saudade Daquele beijo que tem o teu sabor Do nosso encaixe lá no elevador E essa semana demorada E essa semana demorada, sexta-feira Que não chega, galega O teu cabelo é da cor desse sol E da areia que é o nosso lençol E essa fissura que não passa Já é caso de polícia Delícia Senti na boca esse teu gosto de mel E essa distância toda é muito cruel Quero me teletransportar Pra perto da tua cidade Galega O teu sorriso aquece o meu coração Desperta as cordas desse meu violão Pois a maluca que não sai da minha cabeça Tá ansiosa, ansiosa, cheirosa O teu perfume me embriaga total Tua pegada na minha nuca é fatal Quero meus dedos tatuando tua pele Com suavidade, saudade Daquele beijo que tem o teu sabor Do nosso encaixe lá no elevador E essa semana demorada, sexta-feira Que não chega, galega O teu cabelo é da cor desse sol E da areia que é o nosso lençol E essa fissura que não passa Já é caso de polícia Delícia Senti na boca esse teu gosto de mel E essa distância toda é muito cruel Quero me teletransportar Pra perto da tua cidade Pra perto da tua cidade Pra perto da tua cidade Galega Amém